Salve, salve! Mais um vídeo da Fute Liga e vocês já devem ter visto que o menino Neymar tá de chuteira nova, né? E olha só o que a gente tem! A nova mercurial puro fenômeno. Eu sou o Felipe Bacalhau e hoje a gente vai falar um pouquinho da história e do conceito dessa chuteira aqui. E se você ainda não viu o nosso vídeo passado de como limpar a chuteira branca, é só você clicar aqui, ó, em algum lugar que tá bem da hora. Em 1998, o Ronaldo Fenômeno usou a primeira mercurial de todos os tempos. Ele mesmo disse que ajudou em todo o projeto, em toda a construção dessa chuteira que foi muito foda. E nesse ano, pra comemorar os 10 anos desse modelo, a Nike lança uma chuteira em comemoração pra celebrar o passado, o presente e o futuro do futebol brasileiro. Então nada melhor que pegar um ídolo do passado, o ídolo do presente e... A nova chuteira do Neymar, toda baseada na Mercurial R9, que foi a que o Ronaldo usou em 1998. E eu acho que eles foram tanto quanto ousado aí no conceito dessa chuteira. Que eles deram um pouco a entender de que o Neymar vai ser o próximo fenômeno aqui do Brasil, comparando muito ele com o Ronaldo. E eu achei tudo isso por causa do slogan, do nome e das fotos que eles colocaram. Tipo, o slogan é, só existe um até que surja outro. Tipo, meio que falando, ó, surge outro fenômeno, o Ronaldo não é o único, tá? Tipo, o nome da chuteira, que é puro fenômeno, meio que falando, ó, os homenageados pela chuteira é só um fenômeno. Puro fenômeno, quem usa essa chuteira é só os fenômenos. É muito fenômeno. E o mais evidente de todos, que tem aquela foto do Ronaldo que ele pendura as chuteiras aqui no pescoço. E eles recriaram essa mesma foto com o Neymar, agora com essa chuteira aqui, né? Então isso deixou bem claro de que realmente eles estão comparando o Neymar com o Ronaldo. De que eles acham que o Neymar vai ser o próximo Ronaldo, digamos assim, né? Mas já faz um tempo que essa chuteira foi lançada. E pelo que eu vi, não teve muito comentário negativo, não. Todo mundo curtiu. Ainda bem que foi muito fora, porque essa chuteira merece demais. Agora falando um pouquinho dos detalhes da chuteira. Parece que só o modelo de campo tem linha 1. Modelos de site de salão, como esse aqui, que é de salão. Não tem linha 1, tipo, só tem um tipo de linha. Então se você for comprar de campo, você tem a linha 1, linha 2, linha 3, lá você escolhe qual tipo você quer. Se for comprar do seu site ou do salão, só tem um tipo de linha. Eles tem outros modelos que mudam um detalhe ou outro. Não tem um com mais qualidade, um com menos qualidade. E é bem mais barato que a linha 1, então você vai gastar bem menos se você for comprar do seu site ou do salão. E se você for comprar de campo, você vai gastar um pouquinho mais. Se você quiser, tipo, a linha 1, você vai gastar pra caralho. Desse lado da chuteira, você tá vendo que tem umas partes angulares. E é a referência da Nike Mercurial R9, lá do Ronaldo. Do Ronaldo não era listrado, mas tinha toda essa ondulação e as cores são bem parecidas também. Virando a chuteira, ela muda de design. Não é mais essa parte ondulada. É outra coisa, é outra parada. Só que esse lado representa o Neymar. Tem como referência a Nike Superfly 2, que é a chuteira que ele estreou pela seleção brasileira e fez o Gol Light e tudo mais. Então tem o mesmo desenho, o mesmo design dessa chuteira. Então desse lado aqui representa a chuteira antiga do Neymar. E esse lado aqui representa a chuteira antiga do Ronaldo. Como sempre, tem alguns detalhes que o Neymar sempre coloca nas chuteiras dele. Então aqui ó, nessa parte aqui, tá escrito Alegria. E nesse outro par aqui, tá escrito Ousadia. Aqui atrás tem o logo dele e aqui dentro também tem o logo dele. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu vi em alguns lugares e acho que faz total sentido. Ela é muito macia, ela é feita de couro sintético. Então ela fica muito macia. Ela tem uma pegada diferente, ela tem um negócio diferente que eu não sei explicar. E eu acho que é o couro sintético que deixa nessa sensação. Coisa que eu não via nas chuteiras fazia um tempo, que é esse tipo de material aqui. Eu acho que eles fizeram desse jeito como referência à Mercurial R9. Porque a Mercurial R9 foi a primeira chuteira da Nike feita com couro sintético. Faz total sentido, não foi confirmado, mas eu acho que tem alguma coisa a ver sim. Agora falando um pouco da minha opinião, de novo eu fiquei um pouco decepcionado com a entrega da Nike. Uma chuteira personalizada, que tem toda essa história, não pode ser entrega para o consumidor de uma maneira simples. De uma maneira como se fosse uma chuteira qualquer. Eu comprei e venho numa caixa normal, normalzona, sem nada personalizado. Como se fosse uma chuteira qualquer. Não é uma chuteira especial, tem toda uma história por trás, todo um conceito por trás. Então isso também tem que ser passado na caixa ou em qualquer outra coisa que venha dentro da caixa. Também acho que eles poderiam fazer linha 1 para a sua site e salão. Porque eu senti falta disso. Aqui tudo, por exemplo, é tudo pintado. Enquanto ali é um lado de campo, aqui é tudo saltado, texturizado e tudo mais. Tem uma qualidade melhor. Então eu senti falta do salão de sua site. Mas ela é muito boa, muito macia, muito boa mesmo. E nem eu disse que o Ronaldo falou que ele participou de todo o projeto e tudo mais. Ele disse que eles não queriam só uma chuteira, algo para vestir seu pé. Eles queriam algo que fizesse parte do seu corpo. Então a pegada é diferente. Ela tem uma pegada de que se adapta muito bem no seu pé. Ela dá uma leve pressão no seu pé que encaixa certinho. Mas ao mesmo tempo ela é muito confortável e também ela tem todos os movimentos perfeitos do seu pé. E ela é extremamente leve também. Então eu achei essa chuteira muito foda. Achei até o custo-benefício até que bom. Ela não é tão caro, mas ela também não é tão barata. Fica ali no meio termo. Mais uma vez a Nike acertou em cheio no conceito da chuteira do Neymar. Todas as chuteiras feitas para ele tem um conceito muito foda. Tem uma história muito foda por trás. Tem um design muito foda e dessa vez não foi diferente. Eu não sei se é essa chuteira que ele vai usar na Copa. Provavelmente não. Já vai dando um arzinho de Copa, já vai dando um arzinho de Kipu, caramba, sabe? E por tudo isso eu dei uma nota para ela de 8.7. E como tem muita chuteira a gente teve que fazer uma página inteira de ranking. Então aqui está nosso ranking atualizado. Se você curtiu o vídeo, dá aquele like lá. Se inscreve no canal. Comenta aí qual a próxima chuteira você quer que eu faça o review. Compartilha o vídeo do canal. Mais um vídeo da Foot Liga. Tamo junto. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho